E o Ministério Público e a Câmara de Belo Horizonte assinaram um termo de cooperação para o combate a ataques, agressões e violência política de gênero contra vereadoras e vereadores da cidade. O convênio assinado entre a Câmara Municipal de Belo Horizonte e o Ministério Público de Minas Gerais tem o objetivo de investigar e combater ataques e ameaças a parlamentares e funcionárias da Câmara. Um canal direto para denúncias. Fico particularmente satisfeito que a gente tenha, portanto, a oportunidade de tirar algo que está no papel e trazer para a prática. Trazer para a prática para transformar isso em canal de comunicação e apuração. É a nossa obrigação, nós não estamos fazendo nada que fuja as nossas obrigações constitucionais. Há cerca de dois meses, as vereadoras Isa Lourença e Cida Falabella receberam ameaças e desde então estão andando com escoltas armadas. Mudou que a gente não pode mais ir numa padaria, ir numa praça, não posso levar minha filha numa praça sem estar escoltada. E eu penso muito sobre a minha filha porque é uma criança de três anos que vai crescer aprendendo que está na política, está sob violência. Então, porque a mãe dela escolheu ser vereadora, ela é ameaçada hoje. Violência política de gênero, a gente tem que lembrar que a violência já aconteceu, não precisa de acontecer mais nada além disso para ser tipificado como violência política de gênero. E é muito importante que a gente faça esse debate, atravessado pela questão de gênero, porque parece que sobre as mulheres é possível ser mais violento e o objetivo é fazer a gente sair da arena pública. Depois que as vereadoras foram ameaçadas, o público está temporariamente impedido de acompanhar as sessões presencialmente aqui na Câmara Municipal, apenas de maneira remota. Além das duas vereadoras, as deputadas estaduais, Bela Gonçalves e Beatriz Serqueira, também receberam ameaças. A deputada federal por Minas Gerais, Duda Salaber, também foi vítima do mesmo tipo de crime. Quando Isa e Cida foram ameaçadas, violentadas, elas aqui na Câmara Municipal tiveram uma resposta muito rápida, como ela falou. Mas na Justiça, na Polícia, não sabiam a quem procurar. Então o Ministério Público, com esse termo conosco, pioneiro, dá o caminho para que nenhuma outra mulher sofra o que as duas estão sofrendo. A gente espera que sim, né?